E aí galerinha, tudo bom com vocês? Moni aqui. Hoje eu vou jogar Fall Guys. É um jogo aparentemente fofinho. Mas não se enganem, ele não é tão fofinho assim. Eu dei uma experimentada nesse jogo. Já faz mais ou menos um ano. Eu não gravei, não cheguei a gravar. Joguei só pra experimentar mesmo. E resolvi voltar a jogar ele hoje. Vamos ver o que vai acontecer. Tem como eu ir solo, tem como eu ir em equipe. Vamos solo primeiro, depois a gente vai em equipe. Vamos ver como que eu vou me sair solo. Ó, já tem 40, hein? Uhul, foi rapidão, cara. Não foi nem um minuto. Gangorra. Vamos jogar. Corra e equilibre-se nas gangorras para chegar ao final. Nossa, gente. Tem umas gangorras aqui. Eu tenho que ir pulando. Equilibrando para chegar ao final. Ai, gente do céu. Me dá um nervoso antes de começar, sabe? Só de olhar. Só de olhar a pista aí de obstáculos, eu já fico. Vamos lá. Eu tô aqui. Olha a galerinha. Olha, tem até um lit de refrigerante ali. Uma latinha de refrigerante. Corre. Pula. Estamos no jogo. Estamos no jogo. Vai, 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 filho. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Não vai, vai, vai. Sai, 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 sai. O garoto vai, 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 vai. Ai, tem um cara querendo me passar aqui. Sem vergonha. Sai, 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 sai. Vai, 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 vai. Oh, meleca, gente. Ai, não dei sorte, não. Olha a gangorra. Tá lá em cima, gente. Daqui que ela chega. Ah, não, gente. Fala sem. Eu adoro. Ai, empaquei aqui. Eu tava indo super bem. Gente, olha essa skin do arara aqui. Que bonita. Ah, gente. Essa gangorra não vai subir. Ai, subiu, subiu, subiu. Sai da minha frente. Vai, 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 vai. Pula na amarelinha. Vai, segue a galera. Segue a galera. Pula na amarelinha que é sucesso. Pula na amarelinha inteligente, eu acho. Ai, gente do céu. Ai, gente do céu. Cadê a gangorra rosinha? Vai, 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 vai. Segue o abacaxi. Segue o abacaxi que é sucesso. Vai, segue o abacaxi. Segue, 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 segue. Passamos das primeiras gangunas. Vai, vai, vai. Ô, meleca. O que aconteceu aqui? Ai, gente. Vai, 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 vai. Segue a ararinha. Ai, vamos na azulzinha aqui. Isso, na azulzinha. Pula, vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima. Gente, pelo amor de Deus. É aquele destreiro. Vai, 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 vai. Segue a gangorra rosinha. Vai, vai, vai. Segue a galera. Não, 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 não cai não. Não cai não. Não cai não. Só tem eu aqui. Ai, meu Deus do céu. Você vai na amarelinha. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Segue a ararinha. Vai, vai, vai. Vai que é nosso. Vai, segue a ararinha. Yes. Conseguimos ser classificados. Doze de vinte e oito. Tá, não sai melhor do que eu imaginei, tá? Beleza. Você está assistindo? O toze. Tribolo. Crack. Ai, gente do céu. Esse jogo é muito... Ai, dá uma ansiedade na gente, credo. Mas é muito legal. Vai, gente. Chega logo. Tá acabando o tempo. Será que vai conseguir? Aqui eu acho que eu tenho que continuar assistindo, né? Pra gente ir pra próxima rodada. É, porque aí vai a mesma equipe, né? Não tem mais. Tem mais rodadas, né? Coitado, gente. Tadinho, gente. Beleza. Tamo no jogo. Tamo no jogo. Uhul. Beleza. 28 classificados. E... Tem mais? Ou já acabou? Tem mais? Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Galera, já tá só começando a parada. Laut sobre o obstáculo giratório. Evite cair na lama. Ai, gente. Giratório. Eita. Saltar sobre os obstáculos. Meu Deus, cara. A gente tem que achar alguém. Que aparentemente é pro player. A gente vai olhar e vai identificar o pro player. Vamos seguir ele. A gente tá aqui, ó. Cadê a ararinha? A arara ali, ó. A gente seguiu a arara naquela hora. Vamos ficar aqui na cola da arara, ó. Aqui, ó. Vamos ficar na cola da arara aqui, ó. Aquele cara da arara. Cadê? Esse aqui, ó. Vamos ficar aqui. Vamos ficar na cola dele que ele é pro player. A gente seguiu ele daquela vez e deu certo. Não foi? Deu super certo, né? Então vamos ficar na cola dele aqui. Beleza. Tamo no jogo, tamo no jogo, tamo no jogo. É só ficar pulando isso aqui? Parece ser fácil, né? Mas nem tudo é o que parece, não é mesmo? Nem tudo é o que parece. Ai. Ai, 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 ai. Tô dizendo. Começou. Se classificando, cara. Oi, tá vendo? É só seguir a ararinha. A ararinha é... Né? É. Tudo certo, tudo certo. Tamo no jogo, tamo no jogo. Ai, gente. Tem 17. Vamos nessa, vamos nessa. A arara passou? Eu nem vi. Evite os pisos falsos. Ai, gente. Isso aqui é uma sacanagem. Evite os pisos falsos e encontre o caminho secreto para chegar ao final. Essa aqui é complicada, cara. Tem que evitar os pisos falsos e encontrar o caminho secreto para chegar lá no final. Nossa. Vamos seguir alguém, né? Vamos seguir alguém? A ararinha, cara, a arara tá do meu lado aqui, ó. Não é a arara não, gente. É um pato. Deixa a galera ir primeiro. Isso. Deixa a galera ir primeiro, entendeu? Ai, meu Deus do céu. Uai, gente. Como é esse jogo? Como é que é essa aqui? Ai, gente do céu. Ai, gente do céu. Gente, é um pato aquele cara, aquele coisa lá. Ai, meu Deus do céu. Vamos seguindo. A gente vai seguindo a galerinha aqui, ó. Ninguém quer dar... Ninguém quer ser o primeiro, cara. Ninguém quer. Todo mundo espera. Tá dando por todo mundo, gente. Que legal. Esse jogo é muito divertido. Eu pensei que eu consegui pular ali, gente. Eu pensei muito que eu consegui pular ali. Sério mesmo. Nossa senhora. Ai, minha elega. Você vai riscar, vai. Ai, gente. Quem não risca, não pediu. Eu acho que eu não adianto. Vamos, 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 vamos. Ai, meu Deus do céu. Vai, meu irmão. Gente. Vai. Vai. Gente, eu não acredito que eu não consegui pular o último degrauzinho. Mas eu me classifiquei. Consegui. Consegui me classificar, gente. Eu acho que eu estou é o microfone nesse momento. Ufa. Gente, eu fiquei entre os 11. Tá muito divertido esse jogo, gente. Só porque eu tô ganhando, né? Ai, cara. E agora? E agora? Qual vai ser? Ai, Jesus. A seguir. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai ser... Partes do piso caem quando você pisa. Que ótimo, né? Fique em movimento e sobrevivo mais tempo para conquistar a coroa. Então, sempre que eu pisar, o piso vai cair. Então, eu tenho que pular. Ai, gente. Essa daqui eu já vi, já. Nossa, essa é muito difícil, cara. Essa é muito difícil, muito difícil mesmo. Muito difícil. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o pato, gente? O pato desclassificou, gente. Então, eu tenho que ficar pulando. Quanto mais tempo eu conseguir ficar pulando, melhor para mim. Ó, pisei e vai destruir. Aí, eu fico aqui, ó. Aí, eu vou indo, vou indo. Quanto mais tempo eu ficar aqui, melhor. Ô, meu, ele vai cair lá embaixo. Não é porque cair... Vamos caçar um cantinho? Ó, quanto mais tempo eu ficar pulando aqui, melhor para mim. Então, vamos aproveitar o máximo esse piso. Delicioso, maravilhoso aqui. Vamos embora. Cai lá embaixo, nossa senhora. Ai, gente. Socorro, gente. Ai, gente, socorro. O que me dá consolo maior é que tem gente lá embaixo, né? Tipo, muito embaixo de mim, né? A ideia é que eu não caia, não é isso? Fique em movimento e sobrevivo com mais tempo, não é isso? Então, eu tenho que ficar por aqui, cara. Eu tenho que ficar por aqui. Quanto mais tempo eu ficar por aqui, melhor para mim. Ai, gente, que bonitinho ele pulando. Ai, gente, eu tenho que ir para longe daquelas pessoas ali, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. Isso está acabando, gente. Está acabando a quantidade de pessoas. Eu estou ficando nervosa, cara. Classifiquei. Ai, gente, mas foi bom quanto durou, gente. Consegui chegar entre os 10 últimos. Está bom, cara. Está bom. Vamos ver quem vai ganhar essa, vamos? Quem vai ganhar? Fim do round. Eu acho que ainda tem mais uma. Ah, não. Ainda tem. Cheguei até o final. Foi o pé de viagem. Show de equipe. Vamos embora. Vença os obstáculos e curra até a linha de chegada. Ah, só isso. Nossa, que instrução. Que instrução mais fácil, né, gente? Isso aqui não. Só que não. Nossa, olha o tamanho dessa pista. Caramba, é muito longe. Posição de equipe. Classifique-se para marcar pontos. Gente, olha a galera. Quem é da minha equipe? Como eu sei quem é da minha equipe? É três, é, que são da minha equipe? Como é que eu sei quem é da minha equipe? Ah, deve ser esse que está marcadinho, né? Deixa eu acompanhar, então. Ali, ó. As carinhas. Tem um rostinho. Ai, meu Deus do céu. Estou me embolando toda aqui. Tem umas carinhas em cima do boneco deles. Beleza. Ali, ó. Tem dois da minha equipe. Está na frente. Isso aí, meu chapa roxa. Tem umas bolas gigantes, caramba. Nossa, vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Meu Deus, o que foi isso? Meu Deus do céu. Gente do céu. Que sufoco. Gente, tem dois da minha equipe lá na frente. Nossa, eu sou a vergonha da equipe, cara. Eu sou a última. Nossa, velho. Eu estou na última aqui, velho. Nossa, eu estou na última. Meu Deus, mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar. Eu vou chegar. Equipe, estou chegando, equipe, estou chegando, equipe. Estou chegando, estou chegando, estou chegando. Gente do céu, socorro. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Pula, 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 pula. Pula, 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 pula. Vai, vai, vai. Não, gente. Pelo amor de Deus. Gente, esse negócio engana a gente, né? A gente está quase chegando. Aí. Essa posição da equipe, nono lugar. É isso aí, equipe. Vai lá. Carneiro. Não tão rápido. Gente, olha isso, cara. Não, gente. Fala sério, cara. Não. É muito engraçado esses bonequinhos, né? Lindo house. Tá, o importante é o que interessa. Aparentemente. Why? Eu ia falar que aparentemente nós fomos classificados. Mas não, nós não fomos classificados. Eu cheguei rápido. Eu fui a terceira chegar. Gente do céu. Como assim? Gente, não deu muito certo aquela equipe lá, não. Vamos procurar outra. Vença os obstáculos e corra até a linha de chegada. Que beleza, não é isso? O nome da prova é salva, sei quem puder. Ai, gente. Eu acho horrível correr nesses tronquinhos que você pode cair a qualquer momento. Eu fico tão tensa que eu caio na hora. Essa daqui é mais difícil, cara? Aqui, ó. A galerinha da minha equipe aqui. Cadê eu? Ah, tô aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh! Bora, bora. Não me empurra não, hein? Não me empurra não. Bora. Eu não sei se pular... Eu não sei se eu pular vai, tipo... Fazer eu ser mais rápida. Eu sou... Eu só consigo, sabe? Eu fico pulando. Eu sou desinquieta mesmo. Deixa eu bolar aqui a portinha. Ó, gente. Vamos lá, vamos lá. Eu tenho eu e o outro da equipe aqui. Que tamo bem, tamo bem. Tamo bem. Uh! Tamo bem o caramba. Tô caindo aqui, gente. Meu Deus, cara. As frutas gigantes. Eu tenho que me esquivar delas. Ai, meu Deus. Eu não vi aquela ali. Ai, Jesus. Só vai. Corre. Só. Só. Corre. Faz de conta que não tem fruta maldita nenhuma. Esperando te bater. Isso. Isso mesmo. Vai, vai, vai. Ai, essa meleca aqui. Essa meleca aqui faz a gente deslizar. Vai, 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 vai. Corre, meu filho. Corre, meu filho. Corre. 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 Chegou. Quer dizer, eu cheguei, né? Ainda falta um da minha equipe aqui ainda, gente. Que ainda tá aqui se embolada aqui nessa meleca. Cara, falta só ele, velho. Chegar. Vai, meu filho. Vai, SRN82. Meu Deus, cara. Pelo amor de Deus. Vai. Sim, nós fomos classificados ou não? Cara, eu desisto de jogar em equipe. Eu desisto de jogar em equipe. Eu sou muito boa pra essa pessoa. Gente, mas eu... Cara, eu tô fazendo o meu melhor. Tipo, eu não consigo ser melhor do que isso, tá? Nossa, eu sou o melhor. Eu sou muito, muito melhor solo. Gente, é isso, cara. Eu desisto de jogar em equipe. Não vou jogar mais em equipe, não. Já tá bom? Já. Vou jogar só solo. Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham se divertido. Eu me diverti aqui. Serviu pra me relaxar um pouquinho, né? Essa vida de mãe. Às vezes a gente fica tão naquele estresse do dia a dia, aquela correria. É bom a gente tirar esses momentos, assim, pra descontrair um pouquinho. Se divertir um pouquinho. Não é mesmo? Em vocês aí. Baixa esse jogo. Quem não tiver jogado. Baixa aí, é de graça. E joguem aí, tá bom? Um super beijo. Cheiro na bila dos outros. Tchau.